Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilane. Eu sou a Lidia. E esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Absurdas. A peça Absurdas, como o próprio nome já sugere, vem do gênero teatral Teatro do Absurdo. Esse gênero teatral teve início em 1949, então, ali na metade do século passado. E foi um gênero, assim, bastante difundido e que veio do surrealismo. Então, tem bastante coisa que veio dali e é um gênero que foi um tanto mal compreendido no começo. Na verdade, ele é um mal compreendido até hoje, né? Que as pessoas ficam meio tipo assim, ah, isso não é teatro? Ou o teatro precisa ter um começo meio e fim? Ou alguma coisa do gênero? Os nossos tantos preconceitos, inclusive com a arte, né? E isso é uma coisa que a gente tem que frisar sempre, que a gente já falou em outros vídeos do canal, que a arte é isso mesmo, gente. A arte não tem uma estética fixa ou um padrão que deve seguir. A arte é arte por si só. E essa peça, quando a gente assiste, a gente vê muitas semelhanças da peça Esperando o Godot, que é uma peça malvecta, que é uma peça referência quando se trata do Teatro do Absurdo. E agora? O quê? O que é que nós vamos fazer? Não sei. Vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos Esperando o Godot. É mesmo. Ou o que fazer, então? Talvez devêssemos ajudá-lo. Ah, fazer o quê? A se levantar. E depois? Talvez devêssemos ajudar a se levantar. Então vamos lá, nós estamos Esperando o quê? A peça, ela tem dois personagens. Os dois estão dentro de um aquário e são peixes de pelúcia. Então esses dois personagens, eles começam a criar cenas entre eles, como brincadeiras. E com isso a gente vai viajando junto com os personagens. Assim que a gente chega no teatro, os atores já estão posicionados no palco. Então fica aquela coisa, sempre tem, né? A gente fica com aquela tensão. Será que eles vão mexer? Será que eles vão respirar na hora errada? Será que eles vão aguentar o tranco de segurar o personagem enquanto está todo mundo entrando? Porque a galera ainda tem gente que atrasou. A gente foi na estreia. Então tem sempre um pessoalzinho que a gente insiste para que respeite o teatro, mas o pessoal fala, ai, não sei o que é da pipoca, não sei o que é do refrigerante, eu estava no banheiro. Gente, vocês tiveram horas para ir resolver tudo isso, e a gente resolve fazer isso no último momento. Não, não faça, né? Não, mas eu não faço o público querido. Então aí a gente fica segurando ali, vendo o pessoal chegando, e ele segura o tempo todo. E assim que ilumina mesmo a cena, já tem uma estética super diferenciada, porque o palco é completamente aberto, não tem cortina, e tem isso, né? Duas pessoas passam colocando um cartaz, tipo assim, esse teatro tem cortina. Tipo assim, imagina... Imagina a cortina que está abrindo. E existe esse teatro abrindo uma cortina. E é bem bacana isso. E a gente, quando a gente foi assistir esse teatro, a gente não sabia que era um teatro do absurdo, né? E não é muito comum, assim, a gente assistir peças com teatro do absurdo. Então a gente não sabia o que era. Conforme foi acontecendo, a gente já viu uma estética diferenciada, um personagem com uma máscara, uma coisa assim, diferente. E aí a gente fica, será que é expressionista? E aí a gente começa ali a confabular, tipo, o cérebro já vai fervilhando, o que será, o que será. Qual a linguagem, né? Qual a linguagem, o que está acontecendo ali, porque o teatro você tem que ir absorvendo, né? Tem que ir absorvendo para depois fazer algum link, fazer algum sentido, tipo, ah, tá! E ali não fazia muito sentido. E você fala, caraca, o que está acontecendo? E aí eu comecei a observar a semelhança justamente com o Esperando Godot, que a gente falou logo no começo. Falei, tipo, nossa, dois personagens, o joguinho entre os dois ali, a redundância, a volta nas frases. Falei assim, nossa, está muito parecido com o Esperando Godot isso daí. E conforme foi desenvolvendo a peça, falei assim, ah! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Teatro do Absurdo! Eu acho que eu nunca fui assistir mesmo uma peça de Teatro do Absurdo. Eu acho que a gente só estudou, né? Estudou. Então, nunca tinha ido assistir, eu não sei, peças montadas por escolas, né? Falei, ah, caraca, que demais! E aí você já se envolve, porque assim que você identifica, você fala assim, se joga! É absurdo, tudo é válido! Está lá, se joga! E é muito divertido, a gente dá altas risadas, se você não for tão quadradinho assim, né, no quesito teatro, você vai desapegar completamente, vai ficar assim, nossa, morri de rir, foi super interessante, e é muito interessante mesmo. É, e ainda assim, a gente tem também pra completar essa questão de você absorver tudo isso, de se jogar, assim, e realmente é pra você aproveitar o teatro. E você vê com uma interpretação brilhante dos dois. No começo da peça, o personagem do José Júnior, ele interpreta somente utilizando o rosto. Então, normalmente a gente está acostumada a utilizar a mão pra falar, pra gesticular, pra passar mais informação, e ele não, ele utiliza somente o rosto e passa todas as informações, toda a verdade, o que é um nível de dificuldade a mais, e fica perfeito. O Rafael Costa também interpreta muito bem, o jogo entre eles é perfeito. Num dado momento, até o Rafael Costa também passa a interpretar só utilizando as expressões faciais, então você vê que existe um complemento ali entre os dois. Os exercícios que a gente imagina que ocorreram durante o processo do espetáculo, abrangeram muito essa utilização facial, e essa construção de personagem, sem ter que utilizar tanto do corpo. Apesar que em outros momentos também há bastante expressão corporal, mas são expressões corporais que não são abrangentes ou agigantadas, elas são menores, tem o passinho que ele dá ali com o andador, tem o movimento que eles fazem ao redor do aquário, então são algumas expressões corporais que não são de dançarinos, não sei, são assim, gigantescas e tal. São outros tipos de expressão que são tão importantes e tão marcantes quanto. E um detalhe que eu achei super interessante que foi a soloplastia, que casou muito bem, obviamente, por ser um aquário. Então a gente meio que se sentia ali dentro, todo mundo está aqui dentro do aquário, fazia som de borbulhinhas, e tinha outros sons que complementavam bastante as cenas, e foi bem legal. Eu gostei muito da peça, ela mistura humor, um posicionamento político, e tem aqui as dúvidas que causam do absurdo, né? Que você, cada um, vai ver de uma forma diferente, porque essa é a vantagem do absurdo, você interpretar de acordo com o que você está vendo. Eu também gostei demais. Principalmente pelo que eu já falei lá no começo do vídeo, que a gente não vê muito no circuito teatral o teatro do absurdo, então foi uma coisa assim que me agradou demais, eu gosto muito. No começo, quando eu comecei a estudar o teatro do absurdo, eu achava, ai meu Deus, lá vem esperando o Godot, esperando o Godot, e aquele negócio que a gente teve que encenar, fazer algumas skets referente a isso, e era uma chatice no meu conceito. Mas depois que passou, eu falei, cara, faz todo sentido, é muito importante, é uma crítica, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, essa peça eu achei divertidíssima, e eu achei de uma coragem e de uma impetuosidade muito bacana de se colocar no circuito teatral. Então, eu recomendo muito que você vá assistir, porque tira a gente da caixinha, sabe? Tira a gente daquele quadradinho que a gente está habituado a ver. Então é isso, pessoal, obrigada por terem assistido até aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba alberto 72. E como a gente sempre fala por aqui, vai ao teatro! Tchau! 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 Tchau!